Para a difusão de tecnologias aos cooperados, a Cocari vem realizando dias de campo nas regionais com a apresentação das inovações tecnológicas e de produtos e serviços da Cocari e de empresas parceiras. Durante os eventos, os cooperados podem conferir o desenvolvimento das lavouras e trocar conhecimentos com outros produtores e consultores para a realização do manejo eficiente nas culturas de verão. Confira como foi a realização de alguns dias de campo. O evento foi muito proveitoso. A gente teve adesão de bastante produtores passando aqui hoje. Em torno de 70 produtores estiveram aqui conosco. Muito em breve a gente está inaugurando o nosso espaço físico aqui em Prudentópolis para estar lado a lado com o produtor. E estamos à disposição para atender todos os cooperados, clientes que têm interesse a vir participar conosco da cooperativa. A gente está à disposição. É muito importante, principalmente pela questão de que aqui no campo tem diferentes variedades de soja, o qual facilita muito a tomada de decisão por parte do produtor, vendo ao vivo no campo como que cada variedade se comporta, como que cada produto também se comporta na soja. Então, para tomar decisão de uma safra que está por vir é de extrema importância. A gente como agricultor, isso aqui é um investimento para a propriedade da gente. Porque aqui a gente pode ver várias espécies de cultivares aqui da soja. Então, você pode optar por uma para a outra. Produtividade, sanidade, né? Então, é um ganho para o produtor que vem em um dia de campo como esse. Estamos aqui hoje no município de Godói Moreira, onde realizamos o nosso dia de campo da cultura soja. Um evento muito bom, onde tivemos a presença de mais de 70 cooperados. A cooperativa está à disposição, tem um portfólio de semente completo, dentro do que tem de mais produtivo no mercado. E hoje estamos aqui, apresentando as cultivares lado a lado, o que é a realidade do produtor, juntamente com nossos parceiros e amigos aqui nesse grande evento aqui nesse município.